Olá pessoal, tudo bem com vocês? E espero que sim! Hoje é dia da gente testar aquela aquarela que eu ganhei do Diogo naquele vídeo de semana passada que ele escolheu os meus materiais de desenho. Quem aí lembra? Bom, se você não assistiu, te recomendo eu assistir aquele vídeo depois desse daqui porque ficou bem legal, tá bom? Aí eu falei pra vocês semana passada que eu ia fazer um vídeo só dessa aquarela aqui, né gente? Porque eu já tinha feito uns vídeos muito enormes, não ia dar pra testar ela nos vídeos da semana passada Então hoje a gente vai testar essa aquarela aqui Bom gente, essa aquarela aqui, ela me chamou bastante atenção desde a primeira vez que eu vi ela porque ela é uma aquarela do Van Gogh, ó, tá vendo aqui a cara dele? Oi, tudo bem? Meu nome é Van Gogh Pra quem não sabe, o Van Gogh... Ops, foca aí meu filho, aí Pra quem não sabe, o Van Gogh ele fez aquele quadro que é muito famoso, que é a Noite Estrelada, sabe? Que ele fez baseado na enxaqueca dele, inclusive gente, eu quero muito ver esse quadro Ele fica em Nova York, num museu em Nova York Eu já vi alguns quadros do Van Gogh, mas nenhum assim tão famoso Tipo o dos girassóis lá, a Noite Estrelada e tudo mais, né? Eu pretendo ver esse quadro em breve Mas bem, voltando ao assunto da aquarela O que me chamou mais atenção foi porque é um material do Van Gogh, né? E essa linha aqui do Van Gogh, a marca é essa aqui, gente Royal Talens Porém, essa linha do Van Gogh tem vários estojos e também tem algumas bisnagas e tudo mais O meu estojo, ele é o Pink e Violet Todas as cores que vêm aqui são das cores ou rosa ou violeta Tá vendo? São essas cores aqui E são com essas cores que a gente vai fazer um desenho hoje E também, vamos testar antes, né? Vocês sabem que eu sempre testo Vou falar pra vocês da textura Se é uma textura gostosa, uma textura ruim Enfim Quanto você pagou, Renata? 125 reais, tá? Eu comprei aqui nos Estados Unidos Porém, eu já faço a conversão pra vocês em real Pra ficar mais fácil Eu não sei quanto é vendido aí no Brasil Mas aqui nos Estados Unidos Se fosse converter com real atual e tudo mais Aliás, se fosse converter com dólar atual e tudo mais Ficaria em 125 reais Ela vem 12 cores O negocinho aqui, ele é de plástico, gente E tem um Van Gogh aqui, ó Não sei se vocês estão conseguindo ver esse senhor barbado aqui É igualzinho o que eu mostrei pra vocês agora há pouco Eles são feitos, essas tintas, em Netherlands Tá falando aqui que vem com um pincelzinho também E é isso, gente Vamos abrir, então Esse estojinho Ele é de plástico, tá, ó Pelo barulho, vocês já conseguem identificar que é de plástico? Vou fazer um ASMR aqui, ó Que gostoso Vamos abrir Olha só, gente Que maravilhoso Tchau, Zoom Tá muito perto Tchau Assim tá bom, né? Melhorou Bom, essas tintinhas aqui, assim, de aquarela Elas sempre vêm embrulhadas Esse estojo do Van Gogh Se vocês voltarem lá naquele vídeo Que o Diogo foi comprar os materiais pra mim Vocês vão ver que tem vários outros estojos Inclusive, gente Tem também um estojo que vem vazio Porque aí você pode comprar individualmente E montar o teu do jeito que você quiser Porque eles também vendem as tintas separadas O que é muito legal Você pode ir comprando pouco em pouco Você não precisa gastar um dinheirão de uma vez, né? E desse lado aqui Eu não sabia o que que era Mas eu vi na embalagem Que é nada mais, nada menos Do que um pincel É um pincelzinho de plástico Aí aqui tá escrito Van Gogh E ele sai assim Olha, gente Que coisa diferenciada E mágica É de plástico Mas, aparentemente, as cerdas são muito boas, ó Tá vendo? Eu me importo mais com as cerdas Do que com esse corpinho aqui O corpinho eu não ligo muito, assim Eu prefiro de madeira, na verdade Mas, né Se eles fossem colocar de madeira aqui Ia ficar muito mais caro ainda a aquarela Então pode ser de plástico mesmo, né, gente? Pra dar uma economizada Mas a cerda aqui, ó Muito boa Muito profissional Gostei Aí veio aqui também Isso aqui Que eu acho que sai Será que sai isso aqui, gente? Parece que sim, né? Ou não? Ih, agora eu não sei Acho que não sai não, gente Ai, sai ou não sai, meu filho? Acho que sai Sai na porrada, será? Quando eu não consigo Aê, saiu Ó, é tipo um godé Olha que legal, gente E a gente pode usar pra colocar as tintas Fazer as misturas E é bom também que a gente pode tirar pra lavar, né? Tem alguns estojos meus de aquarela Ó, deixa eu mostrar pra vocês Um minutinho Ó, tipo esse daqui da Jean Davenport Que ele tem o godézinho aqui, ó E não sai, tá vendo? Daí quando eu vou limpar Eu tenho que tirar isso aqui E é meio difícil de tirar Vocês estão vendo que nem tá saindo muito bem agora? Ó, e aí eu tenho que lavar junto com o estojo inteiro, né? Ou espirrar água Ou espirra assim, ó E limpo E também pelo fato dele ser de metal, gente É um pouco ruim Porque depois pode enferrujar, né? Sei lá, eu acho que de plástico ele é mais legal Por causa disso também Esse daqui fica mais bonito, né? Porém, esse daqui ele é mais prático Então já sabemos que esse negócio sai E já sabemos que isso daqui é um pincel, né? A única coisa ruim desses pincéis É que a gente tem que conseguir acertar dentro Sem estragar a cerna Tem que ser bem devagarzinho Pronto Vamos abrir as tintas então, gente Eu acho que cada tinta tem um nome Eu acho, né? Vamos ver Chama o Zoom Venha Zoom Venha trabalhar, meu filho Para de vagabundade Pronto, assim tá bom Vou chamar o Zoom dessa outra câmera aqui também Pera aí Venha Zoom Venha, 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 venha Tá bem zoomzado tudo, né, pessoal? Aqui não tá mostrando a cor, gente Vamos ver atrás É, não tem um nome essa cor Mas tem uma numeração, ó Tá vendo aqui? 327 Aí cada aquarela tem um número, ó 266 567 E aí como eu falei Às vezes acaba uma Daí a gente vai lá e compra outra Não precisa comprar o estojo inteiro de novo, né? Caso você tenha gostado Ou você pode substituir por outra cor Quando acabar Ou se você não... Mesmo se não acabar Você não gostou de ser tipo Ou não tá no lugar Enfim Vamos então dar tchau para o Zoom Ai, lá do contrário Bye bye, Zoom See you later Vamos então abrir todas essas aquarelinhas aqui E já ir colocando num lugar Pra não fazer bagunça Eu gostei que esse daqui veio com papel Já ganhou um ponto Porque tem algumas, gente Que elas vêm com plástico, sabe? E aí é muito difícil de abrir o plástico Essa embalagem sendo de papel Já facilita muito a minha vida Que isso? Olha esse vermelho Bravel Que vermelho é esse? Olha Parece até um... Um doce, né? De tão consistente E belo Precisa uma goiabada Olha a cor de goiabada Esse aqui Vou chamá-lo de cor de goiabada Pronto Esse aqui é um momento ideal Pra esterunha grande, ó Ops Houve um pequeno acidente Essa daqui A tinta saiu Mas eu acho que É só encaixar de novo Conforme eu for molhando Ela vai grudando aqui E fica um código aqui também, tá, pessoal? Caso você esqueça a tinta qualquer Na hora que você quiser comprar de novo Fica aqui marcado Bom, pessoal Essas aqui são as cores Essas aqui parecem até que são muito iguais, né? Tipo, tudo muito escuro São poucas que são diferentes Tipo, essas três aqui Mas na hora que a gente molhar elas Vocês vão ver que vai fazer diferença Quer dizer Assim, eu espero, né? Vamos testar Peguei aqui uma folha de aquarela, né, gente? Pra fazer um teste justo Para vocês Acho que eu vou testar assim de lado Vamos começar o nosso teste, então Olha só, gente Separei até os meus belos Novos pincéis dourados Com cabo de madeira Para testar as aquarelas novas, né? Vamos fazer jus A chiquetosidade Chiquetosidade da aquarela Bom, vou começar do começo, né? Tem que ir molhando aqui Acho que eu peguei um pincel muito fininho Vou pegar esse aqui Que é um pouco maior Vamos começar molhando a aquarela Olha, gente Só de eu molhar a aquarela um pouquinho Olha como que ela já ficou mais viva aqui, ó Tá vendo? Ficou um vermelho bem mais vivo Vocês sabem que dá para usar a aquarela De diversas formas, né, gente? Eu já fiz um vídeo explicando isso Porém, hoje a gente vai fazer Só molhando assim Ali no potinho E depois passando aqui Para fazer um teste assim mais, né? Fluido e bonito Olha, gente, que cor linda Caraca Eu gosto mais de aquarela assim, gente Do que em caneta, sabia? Porque eu acho que assim Não marca folha Fica com o efeito de mais aquarela ainda, né? Fica muito bonito Vamos para a próxima cor Esse é um vermelho bem intenso, né, gente? É que eu passei, tipo, bem pouquinho Achei ele super pigmentado, inclusive Vamos ver esse outro vermelho aqui Acho que é um vermelho, né? Sabe que o nome da paleta é pinks e viola E esse daqui é um vermelho Vocês conseguiram entender isso? Porque eu não consegui E esse daqui já é bem mais... Saúde! Esse daqui já é bem mais puxado Para o rosa, né, ó Deixa eu chamar o zoom Para vocês verem melhor Ele é um vermelho Mas ele tem um fundo de rosa, né, gente? Vamos ver agora esta cor Ó, essa aqui eu já achei bem magentinha, né? Olha Belíssimo, né, gente? Caraca Esse aqui acredito que já seja mais roxo Olha E ele é um roxo cor de vinho, né? Um vinho bem tinto Falou a entendedora de vinho, né? Eu não sei nada de vinho, gente Estou zoando aqui Eu acho que, na verdade, vinho tinto é branco Vinho tinto é branco, amor? Não, é um vermelho É por isso que ele chama tinto, né? Que burra! Tá, vamos ver o outro roxo aqui Olha Gente, olha que diferença de um roxo para o outro Caramba Muito bonito Esse aqui eu acho que é um roxo bem escuro, né? Vamos ver É Esse aqui tem cor de açaí, gente Ó, vou chamá-lo de cor de açaí Ai, não está mostrando para vocês Foi mal, galera Pronto Olha isso É muito cor de açaí Tem gente que fala que açaí tem gosto de barro Vocês acham isso também? Gosto de terra Eu não acho Nunca comi terra, para saber Só tijolo Quando eu era criança eu tinha muita vontade de comer tijolo E às vezes eu A minha casa ela era toda de tijolo, sabe, gente? De cimento na parede E aí às vezes eu pegava e ficava lambendo a parede Estranho, né? Comportamento estranho Será que por isso que eu sou assim hoje em dia? Eu já até tinha comentado isso com o Diogo Que eu gostava de chupar o tijolo da parede da minha casa Enfim, gente Vamos agora então para a próxima cor Ah, deixa eu limpar o meu pincel Que agora é um roxo bem clarinho Então o pincel ele tem que estar bem limpinho Vou até utilizar aqui uma folha Para limpá-lo perfeitamente Isso aqui é um papel toalha, tá? Pessoal, eu apresento a vocês o papel toalha Como se eles nunca tivessem visto, né? É bom para limpar Para aquarela, eu gosto Porque ele suga bem a água Não faz uma melecona, sabe? Esse daqui eu acho que é o roxo mais claro então Vamos ver Nossa, ele é muito pigmentado, gente, ó Eita, vou até limpar o pincel um pouco aqui Para a gente ver ele como aquarela Senão vai ficar parecendo um guache Olha, gente, que lindo Nossa Engraçado, né? Como que tem, tipo, vários tons de uma cor só Tudo isso aqui é roxo Tem que ser muito específico, né? Qual roxo você quer? Roxo açaí? Esse aqui tem cara de sorvete de uva Roxo sorvete de uva? Roxo vinho? Que agora já está secando Já não está mais tão vinho assim? Olha, esse aqui é tipo um vermelhaço, né? Vermelho, vermelhante, vermelhaço Vermelhuxo, vermelho Olha, esse daqui parece um batom Gente, eu estou apaixonada nessas aquarelas E elas têm uma consistência assim, ó De cair o queixo Meu Deus, é muito consistente Consistente assim, né? Não é consistente porque aquarela não é consistente Não é essa palavra Ela é pigmentada e ela deixa assim A folha, parece um veludo, meu Olha isso, olha isso De cair o queixo, dá vontade de lamber a folha De tanta alegria Olha Olha, olha, olha Olha isso aqui Olha isso aqui Que isso, pessoal? Isso sim que eu chamo de felicidade Isso é uma felicidade para mim Uma felicidade em minha vida Próxima cor é um roxo, eu acho Porque fica tudo escurinho, gente Não dá para saber muito bem Esse daqui, ele parece ser uma mistura desse com esse Desses dois aqui Olha É bem tipo isso mesmo, né? Ele não é tão aberto quanto esse Nem tão fechado Ele é intermediário Ó, belíssimo também Olha a aguinha, gente Que coisa linda que está ficando, ó Oh, so magical Às vezes eu me sinto meio idiota, gente Teve um dia que eu estava gravando Era testando algum material, eu acho Não lembro exatamente o que era Mas eu estava super empolgada contando uma história para vocês E rá, 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 rá Que engraçado, rá, rá, rá Aí quando eu vi a câmera estava desligada Fiquei tipo, mó sem graça Falei, o quanto otário eu sou numa escala de 0 a 10? Eu pensei, 10 Porque eu estava falando sozinha Com a câmera desligada Da hora Próxima cor, vão Vão onde? Próxima cor Eita, me perdi Será que é essa? Peraí, deixa eu contar quantas cores tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ah, tá Essa aqui eu acredito que seja um roxo muito escuro Ah, esse aqui já é um roxo puxado para o azul Ó, gente Não, não é puxado para o azul Mas ele tem um tom diferente, né Olha Meninos e meninas Que isso Ó como que é pigmentado Ó, gente Só de eu lavar o pincel Ó, ó Ó como vai escorrer a água Tá vendo? Eu nem preciso colocar tão Eu não estou com muita força, sabe? O pincel Eu vou mostrar para vocês Como que eu estou pegando aqui Eu já deixei as tintas todas molhadas E estou pegando só um assim, ó Tá vendo? Só isso Eu não estou afogando o pincel na tinta E ó, só de eu fazer isso Ó como que ela já sai Sai muito forte, gente Eu tenho que dar uma molhadinha assim Para diluir melhor Porque ela é muito assim Concentrada, tá vendo? Olha isso, gente Belíssimo Belíssimo Não tinha como eu realmente fazer um vídeo Usando essa aquarela naquele vídeo Porque eu tinha que fazer um vídeo, na verdade Nossa, ficou confuso Vamos retroceder aqui tudo Não tinha como eu fazer um vídeo Que não fosse só desse material É isso que eu quis dizer Porque Olha, tem que dar muita atenção para isso, gente Olha só que maravilha Já estou triste porque é a última cor Vamos ver Uou Olha esse vermelho, gente Eu achei ele meio parecido com esse, né? Só que ele é um pouquinho mais aberto Esse daqui é um pouco mais fechado Na verdade É para ser rosa, né, gente? São vários tons de rosa Na verdade Pode ser vermelho também Ah, não sei Só para mim aqui tem vermelho, rosa e roxo E lilás, né? Porque É tipo, eles colocaram como se fossem magentas, né? É só a primeira cor, gente Que eu achei que eu não testei direito Que eu estava meio insegura aqui Que é a cor de goiabada Vou testar de novo, tá vendo? Ela ficou muito fraca comparado com as outras Vou fazer aqui de novo Peraí É, agora ficou um pouco melhor Ah, não Ela é mais fraquinha mesmo Olha só Ela é um... Um tom, assim, bem menos pigmentado Tem alguns que são mais pigmentadões Tipo, olha esse aqui Olha esse 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 Mas assim, gente Que espetáculo, não? Que espetáculo tivemos aqui Olha essa água Não sai de mergulhar nela Olha meu dedo Minha unha de sereia Eu vou mergulhar Sou um dedo de sereia na água roxa Bom, gente Agora nós vamos para o desenho, né? Já testei todas as cores Tô apaixonada Tá aprovado Nem vou ficar falando Ai, no final do vídeo Falarei se gostei ou não Eu amei, gente Pelo amor de Deus Não sou idiota pra não gostar disso Ah, eu não testei o pincel Verdade Vamos testar o pincel Tchá Ó, o pincel é bem fininho Vocês sabiam? Vou contar aqui um segredinho Para vocês Não um segredo É um truque Às vezes se as cerdas estão assim Um pouco Sabe? Igual teu cabelo Quando você acorda de manhã Porque o meu cabelo acorda assim Você pode passar ovo Um pouquinho de ovo assim, ó Que ele volta ao normal Aí você deixa tipo um dia Depois você lava E ele vai estar normal Ou você pode passar no sabonete Eu sou a favor de coisas naturais Então eu preferiria Que vocês passassem no ovo Apesar de eu nunca ter passado Foi um professor meu Uma vez que falou isso, gente Professor de arte Eu fazia tech E ele era Eu tinha esse professor aí Ele era chato Mas ele falou isso Eu achei legal Eu já passei no sabonete O sabonete funciona também Mas Aconselho vocês a passarem no ovo Porque o ovo é natural O sabonete pode ser que Dê algum BO, né? Apesar de eu nunca ter testado Se alguém fizer e der certo Me fala Bom Acho que foi uma dica muito legal Ah, vamos ver o pincel Vou usar esse roxo claro aqui Ó Ele é um pincel bem fininho É um pincel assim Legal pra fazer detalhes Pelo que eu percebi Porque ele tem a ponta bem fina Tá vendo? Ele não é um pincel assim Pra preencher áreas grandes Igual o que eu mostrei pra vocês Agora há pouco Que é esse bigozão aqui Que eu comprei Eu comprei um maior ainda Olha que legal Eu tenho um maior ainda Que esse, gente Só que ele não é tão Ah, sei lá Ele tá precisando Que eu passe o ovo nele, ó Tá meio Né? Que eu comprei na promoção Enfim, não tem nada a ver Vamos então ao desenho agora, pessoal Bora lá Bom, gente Terminei o rascunho Dessa vez eu não vou contornar Talvez eu contorne no final do desenho Com lápis de cor Eu já vou começar a pintar direto Limpei aqui rapidinho Com o meu limpa-tipo E é isso aí Vamos lá que eu tô bem ansiosa Eu vou usar diferente Esse swatch que eu fiz aqui E é isso Renata, você não vai pintar A pele dela com uma cor De pessoa normal? Não, gente Eu vou pintar só com isso aqui mesmo E seja o que Deus quiser Vamos lá Bom, pessoal Eu terminei Deu bastante trabalho Porque a aquarela a gente tem que ficar esperando secar Pra fazer a próxima camada e tudo mais Renata, o que você usou além da aquarela? Achei que ficou tão vivo Tão nítido Bom, gente Além de eu ter usado da paciência De esperar secar Pra ir colocando as outras camadas Eu também usei essa minha caneta de sempre aqui Branca Pra fazer alguns detalhezinhos Vou mostrar aí no detalhe Pra vocês verem de perto Como ficou Só coloquei um pouquinho no cabelo Um pouquinho assim No rosto e tal E também usei um lápis de cor azul Pra fazer um pouquinho Dos cílios mais fortes Mas foi só isso mesmo, gente O resto eu contornei Com a própria aquarela O legal da aquarela Assim, gente Pra quem tiver interesse É ter pincéis de vários tamanhos Tipo, eu contornei com esse pincel aqui Tá vendo? Bem fininho Bem fininho Que aí você consegue deixar O teu desenho mais É... Como posso dizer? Mais nítido, né? Porque a aquarela é meio espalhada Assim Então é isso aí A aquarela em si Eu achei sensacional Maravilhosa Já é a minha aquarela favorita Ó, vou até colocar aqui Do lado do suat Pra ficar mais bonito Cadê a aquarela? Vamos colocar ela aqui A estrela da noite A não ser que você esteja vendo Esse vídeo de dia, né? Pode ser a estrela do dia também Muito boa, gente Eu adorei, adorei, adorei Daqueles materiais que o Diogo Escolheu pra mim Foi o meu favorito Com certeza Eu vou querer comprar mais aquarelas Dessa da... Eu ia falar Picasso, gente Van Gogh Van Gogh Eu gostei tanto Que eu troquei o nome do pintor E... Sabe o que eu fiquei com vontade de fazer, galera? Comprar um estojinho desse aqui vazio E escolher as minhas próprias cores Se vocês quiserem Comenta aí embaixo O estojo customizado Porque além de eu comprar As minhas próprias cores Escolher, na verdade, né? Eu levo vocês lá Pra gente escolher e montar um legal Eu poderia customizar a frente depois, né? Porque ele é todo branquinho assim Se vocês quiserem Comenta aí Aquarela customizada E caiu uns bagulho aqui pra fora, tá bom? Que aí quando esse vídeo bater Deixa eu ver Pelo menos uns... 60 mil likes, vai? Vocês estão fracos no like Pode ser que demore Ou não, né? Vai que vocês mudaram a vontade aí Deixa bastante like E quando bater 60 mil Eu levo vocês pra comprar um estojo novo Desse aqui E depois eu customizo no mesmo dia Tá bom, pessoal? Então é isso aí Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se gostou, não esquece de deixar o seu like Se você é novo Se inscreve A gente tem vídeo todos os dias aqui no canal Beijo no seu coração E na pontinha sanice Fiquem bem e tchau!